Sejam bem-vindos a mais um vídeo e vamos nessa porque a gente tem muita coisa pra falar aqui. Vamos nessa aqui, rapidamente, rápido, porque a gente tem uma coisa aqui pra falar. Bom, basicamente vai vir dois novos itens grátis aí pro Roblox, vai vir dois novos itens totalmente de graça e provavelmente vão ser promo codes. Eu vou mostrar aqui pra vocês nesse vídeo. Só que quem já é inscrito já sabe o que tem que fazer, já tem que deixar o like nesse vídeo e quem não for inscrito também tem que se inscrever, beleza? Lembrando que quem é inscrito tem o desafio aqui no canal de converter dois novos inscritos pro canal por dia. A gente conseguiu um crescimento absurdo nos últimos dias pra gente chegar aos 30 mil inscritos. E lembrando, quando a gente chegar a 30 mil inscritos tem uma surpresa. Eu sei que vocês conseguem, então bora lá. E quem se inscreveu agora já tenta converter dois novos inscritos pra gente chegar o mais rápido possível na surpresa. Bom, e vocês já sabem o que acontece, né? Chegou em 30k tem a surpresa, chegou em 40 mil tem a surpresa, chegou em 50 mil surpresas, 60 mil surpresas e por aí em diante. Então, bora que bora, vamos nessa que vai ter dois novos inscritos pra ter aquela surpresa marota que eu vou trazer pra vocês. Mas, bora lá, falando de dois novos promo codes por... é, dois promo codes por dióia. É, os dois novos promo codes que vai vir aí pro Roblox. Eu não tenho certeza se é promo code, mas provavelmente vai ser promo code. Mas, eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, bora que bora aqui, rapidamente, rápido. E lembrando que eles ainda não chegaram, beleza? Mas, mano, tá chegando aí muito em breve. Então, é só você dar uma esperada aí. Espera, espera. Quando ele chegar também, eu vou mostrar o vídeo ali, mostrando o código, como pegar, etc. Todo mundo já sabe ali, pererê pão duro. Então, bora dessa, né? Bora lá, vamos que vamos aqui. Eu vou mostrar aqui pra vocês na telinha. Chegou aí. E esse daqui é o primeiro promo code, ó. Como vocês estão vendo. Esse daqui é o primeiro promo code. Papapá, bererê, normal, tranquilo. É o comum. Vocês já sabem como funciona, né, ó. Já sabem como funciona e tal. Vou dar aquela paranâmica pra vocês aqui, ó. Tal, 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 tal. Esse daqui, ó. Como ele tá com um pontinho aqui na descrição, provavelmente ele ainda... Eles já lançaram e já só estão preparando pra soltar o código. Então, ou já estão se preparando pra soltar, mas vai ser de graça. Pode ter certeza que vai ser de graça. Beleza? Vou tirar aqui do meu personagem pra vocês verem, ó. Vou até colocar o olhinho aqui. Não, 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 não. O olhinho, olhinho. Não, não, não. 3D, 2D. Sempre confundo. Ó, aqui já tá como novo. E, ó, ó. Se liga. Nossa, mano. Muito bonito. Muito, muito, muito bonito. É top. Eu gostei. É um integrante muito bonito. Pra fazer um avatar vai ser muito fera com isso daqui. Olha isso daqui. Que lindo. Vamos colocar aqui. Vou tirar meu chapéu. Olha isso daqui, ó. Olha isso daqui, meus amigos. Vai ficar muito da hora. Muito, muito da hora. Vamos colocar aqui o chapéu de novo. E bora pro próximo da lista, né? Porque a gente tem aqui o próximo da lista. Porque são dois. Esse aqui é o segundo. Ele vai ser um acessório de ombro. É como se fosse um tronco, ó. Vou dar aquela visão panorâmica pra vocês. Você sabe como funciona. Tá aí. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. E tal. Tranquilamente tranquilo. Vou tirar o chapéu pra vocês, mas não vai adiantar de nada, ó. É muito top mesmo o item, ó. Tá aí. Tira aqui do meu avatar. Aqui tá ele em tela cheia, né? Vamos deixar aqui em 2D. Pra mostrar pra vocês aqui. Quer dizer, 3D no caso. Ó. Aqui. Tals. Aqui assim de lado. Aí se a gente subir, ó. Ó. Vai ser assim. Tals. Vamos descer aqui pra mostrar pra vocês. E é assim o item, beleza? Ó. O item é muito bonito mesmo, ó. Olha aqui. Muito fera mesmo o item. E no seu avatar vai ficar assim. Então, esse daqui são os dois itens que vai estar vindo, ó. Os dois estão com um pontinho. E esse nirão está vendo ainda. Blank. Se a gente traduzir pra português aqui. Vamos vir aqui, ó. Se a gente traduzir pra português. É em branco. Ou seja. Aqui. Boa. Esse daqui não tem tradução. Porque só são 3 dígitos. Beleza. Não tem tradução. E é isso. Então. Esses são os novos itens que vão estar vindo aí pro Roblox. A gente vai ter esses itens aí. E tals. Então, é esses itens que vão estar vindo aí pro Roblox. De graça. Beleza? Então. O vídeo foi esse. Muito obrigado a quem assistiu esse vídeo. Até o final. Valeu. Até mais. E tchau. Falou. Fui. E... Uhul. E aí. E aí.